Eu sabia que podia contar com você. O gigante cinza voltou. É hora de resolver uns assuntos inacabados. Pare, não está autorizado a entrar aí. Vamos pegá-lo. Vá atrás dele. Pegue esse cara. Ah, meu Deus. Está meio longe do zoológico, não está? Ora, ora. Se não é a aranhinha. Tudo bonitinho com sua roupa nova. Mas não vai continuar nova por muito tempo. Vamos resolver logo isso. Tenho que ilustrar o meu chifre. Isso estará acabado assim que você me contar onde está o Promete um X. Eu não vou ficar nessa lenga-lenga com você a noite toda. Eu quero uma resposta agora. Isso não é possível. Você não pode fazer isso. Acabei de reescrever as regras. Agora, para quem está trabalhando. Sabe o que eu faria comigo se eu te contasse? Alguma coisa assim? E eu só estou começando a me esquentar. A falta acaba. Quando você me contar onde está o Promete um X. Eu não posso. Não posso. Isso é uma pena, Grandalhão. Para você. Tudo bem. Eu desisto. É melhor ir para a cadeia do que ser um delator. E quem falou em cadeia? O que? Eu não estou entendendo. Você já vai entender. É assim. Já chega de não conseguir o que eu quero. O que está fazendo? Eu já disse. Eu desisto. Que engraçado. Eu também desisto. Desisto de ser um homem-aranha amigo da população. Não. Não pode. Ah, não posso. Eu não vou ouvir mais nada disso. Eu tenho muito mais do que peito, seu idiota. Você está diferente. E está me assustando. Ela tem razão. Eu estou diferente. Não. Não.